Para vocês, cara, esse chapéu ridículo com esse papo com leagem, né? Meu, muito obrigado tá certo? Tchau, tchau 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 E aí, galera, beleza? Professor Denilson mais uma vez aí com vocês fazendo um videozinho aí especial de Natal, né? Tchau 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 Galera, o negócio é o seguinte eu tô aqui só pra agradecer a vocês tá certo? É... muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Esse ano é... de 2016 foi um ano maravilhoso na minha vida várias conquistas muitas lutas, né? até mesmo pelo contexto social que a gente vive, né? Brasil eu acredito de todos os tipos, né? não só política mas moral educacional todo tipo de... algumas coisas boas aconteceram na minha vida é óbvio, né? e uma delas foi é... a ascensão do meu multicanal, né? em meio a muitos pedidos a investimentos é... solicitados, né? a galera pedia muito que eu colocasse os vídeos e tal, tal, tal e acabei fazendo isso e a coisa foi acontecendo, né? quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão envolvidos comigo no âmbito educacional no âmbito musical até porque todo mundo que é mais próximo a mim os meus alunos e as pessoas que acompanham o meu canal sabem que eu não sou músico profissional, né? mas é... eu amo ensinar eu estudo muito música e eu adoro passar esses conhecimentos acho muito legal dividir isso e... sou professor de outras disciplinas, né? então tem muita gente envolvida comigo aí por trás dessa ideia da educação, né? de mudar a situação fazendo esse trabalho comigo no Brasil na educação então eu quero agradecer profundamente eu sou muito grato agradecer a Deus pela vida de vocês por vocês estarem presença na minha vida e logicamente eu quero agradecer de maneira especial a galera que está aí nos grupos, né? que a gente... eu montei um grupo uma galera que está mais próxima a mim aqui no YouTube né? então nós temos pessoas de vários estados do Brasil até e logicamente eu não quero ser injusto quero acertar todo mundo olha só em ordem alfabética aqui, né? no grupo não tem preferência ordem alfabética estaria ao mesmo por todos Amanda Mara o Américo de São Paulo Amanda da Pizceará, né? inclusive é minha aluna de literatura é... Américo de São Paulo todo mundo aqui galera gente boa meu Deus muito bacana essa galera Anderson da Bahia é... o Anderson Campos de Belo Monte se eu não me engano é Lina Gerais eu sou certeza de Lina Gerais né? é... o Áquila Vanucci que é do Rio né? baiano baiano alfa aí pelo perfil dele né? baiano alfa Peverino aqui de Fortaleza acerta é um parceiro lá do Colégio Antonieta Ciclera show de bola Clépherson de Timó acho que foi um aqui assim do Maranhão cara galera do Brasil todo, né? vários estados é... tem um amigo aqui o Vinícius também que é... ele me conheceu através do Daniel que é um aluno que eu dava aula de redação preparatório para o Enem né? cara a gente boa também aqui de Fortaleza tem o Daniel Levita que é de... da Bahia né? é... o Danuso também que é... é meu vizinho cara gente boa demais Danuso uma figura ótimo desse cara o Davi meu irmão né? tá no grupo também é... o Donizete de São Paulo Edmilta de Minas Gerais é... o Emerson entrou hoje no grupo hoje hoje são 24 né? 19 horas estamos aqui né? gravando esse vídeo aí pra vocês e o Emerson entrou hoje no grupo né? o Emerson do interior de São Paulo tá? temos o Gabriel Guitarra também daqui de Fortaleza o Giordano de Sergipe tá? Gustavo de Puritiba essa galera toda gente boa é... Emógenes que é de Montes Claros né? é... o... Henrique que é um aluno aqui também do canal tá bom? Jardel que é da família são dois né? Jardel que é primo Jardel que é cunhado o João Rocha que é cantor né? galera aí de Minas presente São Paulo né? João de São Paulo tá? galera de Minas São Paulo vários estados Rio Bahia Brasil como vocês estão vendo aí o Júnior do Rio né? gente boa demais o Lúcio que era aqui de Fortaleza meu aluno também direto né? presencial aluno de literatura no caso o Emanuel que é meu amigo quando eu quando eu era menino esse cara já era bom na guitarra não é que ele seja velho né? na realidade é porque o Maninho já estudava bem antes que eu show de bola esse cara canta demais afinadíssimo faz uma voz maravilhosa e compõe também o Maninho é show de bola tem o Manoel da Bahia ó o Márcio de Juazeiro que é aqui do interior do Ceará e o Nelson esse cara é show de bola o Nelson é do Rio cara marca pra eles o nosso grupo aqui de maneira fundamental o cara é fera demais tem a Thalia que é de São Paulo galera todo do grupo já sabe é minha prima né? a família saiu do Ceará e foi morar em São Paulo e ela nasceu lá né? mas não deixou de estar no coração da gente o sonho dela é vir morar aqui o que será nas belas praias sempre sol tudo bacana Vinícius que é aluno aqui do colégio que eu dou aula também cara show de bola esse aqui está desde o início do meu canal assim desde quando eu comecei a investir realmente no canal há dois anos atrás mais ou menos ele está acompanhando né? o meu trabalho tá? e acima de tudo além de ser aluno é um aluno né? o Edson também o cara que faz bastante presente aqui no nosso canal muito orgulhoso dessa galera essa galera toda né? tem a galera do grupo porque esse grupo foi eu que montei esse de música tá? essa galera que eu acabei de citar mas tem a galera do grupo The Nilsson Mito isso aí não fui eu que criei né? eu tive a honra de ser presenteado com esse grupo vindo com os meus alunos tá? e eu vou citar aqui as cabeças né? do grupo as cabeças do grupo as cabeças do grupo são o Cássio né? que é o Davi Luiz todinho tá? Cássio show de bola o Davi meu irmão tá envolvido nesse projeto aí dele é o Lúcio que é o administrador desse grupo né? o fundador e administrador do grupo eu chamei ele de Lorde Lúcio a gente vive esse dia gladiando de gladiando aí no BF4 né? mas é por uma boa causa a gente tá treinando pra pegar o Inúcio e a gente tem também o Alessandro né? Alessandro que é um cara bem bacana também faz parte da escola que eu dou aula no estado e o Guilherme que não lembra que importante né? todos são importantes maneiras iguais tá? Guilherme gente boa demais essa galera que eu muito agradecer tá? eu poderia e das escolas que eu dou aula né? são três escolas que eu dou aula e tem a galerinha do cursinho lá preparatório para o concurso para os concursos né? o último foi o concurso da PM mas agora eu estou trabalhando com eles preparando-os para o concurso de agentes penitenciais com essa galera de futebol pra vocês cara esse chapéu ridículo com esse papo puleragem né? meu muito obrigado tá certo? e quero agradecer realmente pelo que vocês estão fazendo comigo através desse canal e desejar pra vocês um feliz natal um prosperão novo tudo de bom 2017 seis anos de vitórias já que 2016 foi de luta né? então consequentemente esse 2017 tem sido de vitória né? agradeço de coração a todos vocês tá certo? eu vou continuar a medir tudo dentro do meu tempo assim né? conforme eu tenha tempo vou continuar investindo no canal em homenagem a vocês tentando passar um pouquinho do que eu sei né? que eu não sei muita coisa mas a gente tenta partilhar o que sabe tá certo? fiquem com Deus fiquem na paz que eu estou aqui de boa né? curtindo aí esse recesso que a gente deu uma parada entre os professores dia 23 que é o nosso último dia de aula e agora a gente retorna para o dia 2 né? então vou gravar os dois vídeos aí pra vocês e estar aí como sempre é nóis e a medida que a gente vai estar se encontrando sabe como é que me encontra no Facebook no WhatsApp aí entra no Facebook me adiciona Denissonangelo é meu Facebook e lá eu mando meu WhatsApp pra você e a gente bate o papo diretamente aí tá certo? se quiser entrar no nosso grupo né? o grupo que só fala de música esse grupo vai ser de bola é só dar um toque a um face e deixar o WhatsApp que o tio vai adicionar vocês beleza? aí mas vocês já sabem né? o que a galera já entrou desgraça que tem que pedir pra negar dar like e que tem que pedir com os caras compartilhar os vídeos mas a galera não faz isso não então vamos lá mano curte compartilha fala com teus amigos vamos atingir o máximo de pessoas tá certo? pra que tudo dê certo aí o conhecimento possa chegar no vídeo de todo mundo valeu galera obrigado tchau 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 tchau